E mais uma vez, assim o fazem, abriram mão desses benefícios. Tenho certeza que não são os únicos e tenho certeza que os bons exemplos de respeito ao dinheiro público nesta casa não ficarão só nisso. Ao longo desse mandato, irei racionalizar ao máximo o uso das verbas indenizatórias e dos assessores em meu gabinete e pretendo economizar aproximadamente um milhão e meio de reais por ano só em meu gabinete. E eu tenho a convicção que vários colegas, cada um das senhoras e dos senhores, também farão cortes em seus próprios gabinetes, cada um buscando realizar economias que não prejudiquem o bom exercício de seus mandatos e a correta e completa representação das regiões e dos eleitores que representam. O foco não é e nem pode ser o corte pelo corte. Se assim fosse, melhor seria fecharmos tudo isso e o último que saísse apagasse a luz. Mas não é isso que o povo quer da gente. O que o povo quer da gente é só uma mudança de mentalidade, para que a gente tenha foco na eficiência. É fazer o nosso trabalho pensando não em quanto podemos gastar, mas no quanto é estritamente necessário para fazer um bom serviço. repito, a finalidade sempre é fazer um bom serviço para a população. E o recado que o eleitor nos deu é que o que é chamado um bom serviço por ele, inclui hoje não apenas a economia, mas também muito diálogo e transparência. E o diálogo, em primeiro lugar, com ele próprio, com o eleitor, com o cidadão. O povo mineiro que nos acompanha mais do que nunca, pela imprensa e pelas redes sociais, deseja não apenas ser informado, mas deseja ser ouvido, deseja dialogar conosco, ter suas opiniões consideradas. E demanda transparência, demanda saber como são feitos os acordos aqui dentro dessa casa, que vão impactar tanto a sua vida e o seu dia a dia. E demanda que esses acordos sejam feitos sem o chamado toma-lá-dá-cá. Essa demanda de diálogo e de transparência do povo impõe sobre nós que aqui também tenha muito diálogo e diálogo sobre ideias. Vamos debater projeto, deixando de lado quem que é o autor, focando no mérito das proposições. Deixando de lado o que poderia ser negociado em troca do apoio e focando no impacto que cada decisão que tomarmos afetará o nosso povo e o nosso futuro. E esse foi apenas o primeiro recado das urnas. O segundo, muito mais relevante para todos nós que aqui estamos e aqui trabalharemos, é de que o povo escolheu cada um de nós, todos, sem distinção, para ser parte dessa mudança. A mudança não é exclusiva do governador, a mudança não é exclusiva do novo, a mudança não é exclusiva sequer dos deputados em primeiro mandato. Não existe monopólio da virtude, não existe bonzinho contra malvado, não existe novo contra velho. Somos 77 parlamentares nessa casa, cada um contando com a confiança de uma parte muito importante de Minas Gerais, que merece ser ouvida. Cada um representando não apenas os seus próprios eleitores, mas também o daqueles candidatos que não foram eleitos, mas que ajudaram a compor o quociente que deu as cadeiras que aqui ocupamos. Cada um de nós decide por toda Minas Gerais. E eu tenho certeza, deputado Arlen, que uma parcela grande das pessoas que votou no senhor também votou em Romeu Zema e na mudança que ele representava. Como tenho certeza que o mesmo ocorre com a deputada Beatriz Serqueira. Tenho certeza que em outubro houve votos por Zema e pela mudança, também entre eleitores que hoje estão na oposição, que hoje estão nos blocos independentes. Tenho certeza que até mesmo entre os nossos colegas do PSDB, cujo candidato ao governo chegou ao segundo turno, também houve votos pela mudança e por Romeu Zema. E tomando como exemplo a cidade de Uberlândia, terra de nosso querido colega Luiz Humberto, percebemos que lá mais de 90% das pessoas apostaram na mudança no segundo turno. A eleição do governador simbolizou o desejo de mudança de toda essa gente. E a eleição de cada um de nós simboliza a confiança que a população deposita para que essa mudança seja feita por nós, com o nosso olhar e a nossa participação. de todos e de cada um. Então convido todos a mudarmos juntos e juntos enfrentarmos os desafios gigantes que o momento nos impõe. O primeiro desafio é ser parte da solução para o desastre de Brumadinho. Não podemos permitir que Brumadinho se torne uma nova Mariana. Não podemos permitir que se passem mais três anos sem que as causas sejam apuradas, os responsáveis identificados e a comunidade atingida indenizada, amparada e revitalizada. Acima de tudo, não podemos permitir que novos desastres como esse se repitam no Estado. E precisamos urgentemente encontrar uma solução para o problema das barragens. Uma solução que garanta a segurança de quem é vizinho delas, mas que também garanta o sustento de mais de 50 mil famílias e 400 municípios que dependem da mineração. Um outro desafio gigantesco que temos à frente é superar a gravíssima crise fiscal de nosso Estado. Minas Gerais, infelizmente, senhores, está falida. A falência do Estado não significa um desafio apenas para a gestão do governador, não é mero obstáculo contábil. A falência significa sofrimento para o povo, significa os servidores sem receber o décimo terceiro salário, significa o município deixando de receber por anos as verbas que lhes são devidas e todo o sofrimento que isso causa para a população que vive nas cidades, como muitíssimo bem identificou o deputado Raul Belém ontem aqui nessa tribuna. Significa risco de mais violência, por falta de suporte básico para a atividade policial, significa risco de filas em hospitais e de falta de medicamentos impostos de saúde, por falta de verbas para as questões de saúde, significa gerações de jovens com seu futuro comprometido por terem recebido uma educação de baixa qualidade. A crise não é apenas financeira, ela é de serviços e de atendimento ao cidadão. Um primeiro passo para superar essa crise foi dado pelo governador Romeu Zema com toda a pressa que o momento requer. Logo na primeira semana de nossas atividades legislativas, ele enviou para essa casa um projeto de reforma administrativa. E o projeto foi feito sobre dois princípios. O primeiro é dar foco para a atuação do Estado. Eu devo dividir com vocês uma alegria muito grande que eu tenho de ter no meu gabinete uma pessoa fantástica, que é o Tiago Machado. Ele tem uma capacidade de organização e de trabalho que me surpreende diariamente. Mas eu tenho certeza que se eu delegar a ele, a cada dia, mais de duas dezenas de coisas diferentes para fazer e para cuidar, mesmo ele com toda essa capacidade vai começar a faltar em alguns aspectos e talvez falte no essencial. E o Estado de Minas Gerais está vivendo essa situação. Ao tentar fazer de tudo, ao tentar dar atenção para tudo, ao tentar dar verba para tudo, Minas deixou o IDEB de nossas escolas cair, prejudicando gerações de nossos jovens. Deixou de tirar do papel os centros de especialidades médicas e hospitais regionais que tanto ajudariam a saúde dos nossos cidadãos, especialmente os do interior. A população sofreu no que é essencial e a reforma traz foco na atuação do Estado para que isso acabe, para que a gente possa resolver o que é essencial e atender bem a população naquilo que ela mais precisa. Esse foco nos permite o segundo pilar da reforma acontecer, que é a redução de gastos. A redução ocorre mais visivelmente no número de secretarias, mas ela entra dentro de cada uma delas para reduzir a burocracia das atividades-meio, que suga recursos sem devolver serviços e utilidades diretas para o cidadão. Ao final da reforma, pretendemos alcançar uma redução de 47% nos cargos comissionados e pretendemos reduzir os degraus burocráticos internos e aumentar a eficiência e agilidade nas soluções do problema do povo. E pretendemos economizar um bilhão de reais. São 250 milhões a cada ano para a população de Minas. Diante do tamanho da crise que temos à nossa frente, esse montante pode parecer pequeno. Não é. O senhor sabia, professor Wendel, que com essa verba poderíamos garantir o pagamento de toda a verba do transporte escolar para esse ano sem atrasos? Ou que com essa verba, como muito bem defende o deputado André Quintão, seria possível cobrir o piso mineiro de assistência social para todo esse ano e também para os 24 meses em atraso? Ou que seria possível concluir para a alegria de toda a nossa bancada ligada à saúde, a construção de todos os hospitais regionais do nosso Estado? E assim como temos esses exemplos, temos vários outros, que cada um das senhoras e dos senhores pode identificar nas suas áreas específicas de atuação, em que um bilhão de reais fariam toda a diferença. É evidente que não prometemos com a reforma entregar esse um bilhão para cada área. Nesse momento, o recurso vai ser destinado prioritariamente para resolver a nossa crise fiscal. Mas termos a ciência que durante tanto tempo, tanto dinheiro foi tirado do nosso pagador de impostos e não retornou para ele na forma de bons serviços, deve nos abrir os olhos. Ter ciência de que isso vai acabar e de que é urgente que isso vai acabar, deve nos mover nessa casa. Cada mês que hesitamos, é um mês que a recuperação fiscal de nosso Estado fica mais distante. E é por isso que me comprometo, agora, a partir desse momento, em que finalmente teremos a nomeação das comissões e o início das atividades regulares da Casa, a iniciar um diálogo saudável e profundo sobre os detalhes da reforma e sobre como todos nós podemos contribuir para o bem dela. Me comprometo a estudar profundamente esse projeto e manter meu gabinete sempre aberto para todos que quiserem conversar e trocar ideias sobre eles, sejam da base, independentes ou da oposição. Aos que desejarem, trabalharei junto ao governo para trazer a esta Casa técnicos que possam explicar pontos específicos do texto. E farei isso sempre, neste e nos demais projetos. nós poderemos não concordar sempre, mas eu garanto, Celinho, que nós vamos conversar sempre, porque estamos todos no mesmo barco, representamos todos o mesmo povo, somos todos parte da mesma mudança. E conclamo todos a renovar tudo e a renovar juntos. muito obrigado, será uma honra trabalhar com cada um dos senhores. Concedo a parte. Parabéns pelo pronunciamento e eu que estou começando aqui o meu sexto mandato, eu nunca vi um momento em que a Casa está tão propícia a ajudar Minas Gerais e o governo do nosso governador Zema. A grande maioria está a postos para poder fazer o que melhor puder ser feito e o que o governo precisa, melhorando aí os projetos. Então, eu queria estar colocando aqui que, nesse meu início de sexto mandato, eu estou vendo a minha sexta ou sétima reforma administrativa. e, às vezes, ela não é a panaceia para resolver todos os problemas, mas há uma disposição do nosso presidente, de toda a nossa mesa, em que a gente possa dar respostas rápidas, tanto que, breve, nós estamos vendo aí se conseguimos ler hoje ainda as comissões, para que, talvez, na próxima semana, a gente peça o apoio de todos para que a gente possa dar uma resposta de legislação para Brumadinho. É lógico que a legislação não vai resolver o problema de Brumadinho, nem vai resolver o problema de outras barragens, mas, pelo menos, a gente vai colocar para os órgãos, Ministério Público, Judiciário e, principalmente, o Executivo, que não pode sucumbir ante a força financeira da Vale, que não permite que as barragens sejam analisadas e, também, ninguém seja multado e ninguém seja preso, matando esse tanto de gente. Uma outra relação, que eu estou vendo aí o senhor falando muito, sobre a questão de hospitais regionais. Eu gostaria, depois, que a gente pudesse discutir isso um pouco, porque, quando a gente está vendo aí que os mineiros pagam impostos e acabam não tendo bons serviços, nós precisamos de resolver, primeiro, a situação dos hospitais, que têm uma dívida de mais de um bilhão de reais com eles, fazendo a completa inanição do sistema. Mas eu queria te pedir, com a força que V. Exª tem e o seu partido, junto ao governador Zema, para analisar um caso que está mais dramático ainda, que é o dinheiro, além dos impostos, que o funcionalismo paga para a saúde no Ipseng e que, desde agosto, não é pago um centavo. Infelizmente, nós estamos indo para 45 dias de governo e essa questão do Ipseng está levando a hospitais importantíssimos, como, por exemplo, o Hospital de Sete Lagoas e vários outros hospitais de Montes Claros, a não conseguir prestar serviço a esse povo que continua descontando no seu salário o dinheiro para ir para o Ipseng. Então, é uma questão que, apesar de tantos problemas, a gente precisa de uma solução, porque quando um hospital deve, o Ipseng deve 4 milhões de reais para um hospital, isso aí é prótese que foi comprada, é soro que foi aplicado, é atendimento, é luz elétrica, é enfermagem. Então, essa questão do Ipseng, cuja dívida com os hospitais é alguma coisa, a gente não sabe, porque falta um pouco ainda de transparência, alguma coisa em torno de 300 milhões, eu acho que teria que ser uma coisa prioritária, porque, além dos impostos de todos nós, é o dinheiro das professoras, das serviçais, do policial civil, que precisa desse atendimento e os hospitais, por inanição, não estão conseguindo mais. Mas, conte com a solidariedade do nosso bloco, o bloco do PTB, PSD, PSL, fale com o governador Zema que, realmente, aqui, ele vai contar com homens e mulheres que querem o bem de Minas Gerais e que estão imbuídos em que tudo que ele precisar para que as coisas possam dar certo, nós vamos estar fazendo. Muito obrigado, deputado. Pode ter certeza que as importantes considerações serão levadas ao governo. deputado Guilherme, o tempo de vossa excelência inspirou, a presidência vai convidar o próximo orador, o coronel Sandro, penso que gostaria de ter feito aqui o aparte, deputado sargento Rodrigues, é o próximo inscrito, vossa excelência pode pedir o aparte na fala do sargento Rodrigues. E os colegas que forem apartear, eu peço que o façam dentro do prazo da inscrição do orador, para que não haja prejuízo dos demais colegas que estão inscritos. Então, convidamos o deputado sargento Rodrigues para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, antes de passar aqui uma parte ao deputado coronel Sandro, eu queria cumprimentar aqui o meu lúcio colega deputado Guilherme, que aqui no TCDU, trazendo aqui o direcionamento da sua fala, a preocupação do governo do Estado. O deputado Arles Santiago, meu colega de partido, PTB, trouxe aqui a deficiência em relação ao IPSENC. E da mesma forma, o coronel Sandro sabe tanto quanto eu, nós, policiais e bombeiros militares, a família policial e bombeiros militares, está sofrendo muito. Porque há cinco meses, cinco meses o governo não repassa a verba destinada ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares, que é a verba para pagar os terceirizados, os conveniados, os convênios com clínicas, hospitais, laboratórios, médicos, dentistas, que estão, tenho certeza que o coronel Sandro acabou de assumir o mandato agora dia 1º de fevereiro, já está recebendo pedidos nesse sentido, como eu já tenho recebido e venho recebendo do governo anterior. O que eu vejo, deputado Guilherme, é que o governo ainda falta, eu posso dizer a V. Exª e aos colegas deputados aqui, com muita tranquilidade, a gente vê o governo com muita boa intenção, a posição do governador com muita boa intenção, mas eu ainda percebo pela falta de experiência dele, pela ausência, praticamente total de experiência dele com a administração pública, está faltando sensibilidade a ele para lidar com determinadas questões. Uma delas, deputado Guilherme, é a questão do pagamento desse terceiro, porque o servidor esperava um pagamento para quitar dívida que ele vinha sofrendo há muito tempo. E quando houve 11 parcelas, porque o governo anterior nos massacrou, massacrou o servidor público, e você não vai ver aqui tapar o sol com peneira, não. Pode ficar tranquilo, eu não vim aqui para esse mandato para ser oposição, igual fui oposição com orgulho, com satisfação ao desgoverno de Fernando Pimentel, que é desgoverno. Se alguém falar que aquilo ali é governo e eu desafio, prova o contrário, como já fiz vários desafios aqui. E ao passo que o servidor esperava um pagamento para pagar dívida, para aliviar. Mesmo no desgoverno de Fernando Pimentel, ele pagou o 13º em quatro vezes. E aí você fica perguntando, olha, o desgoverno de Fernando Pimentel pagou em quatro vezes. O governador, que disse que poderia fazer muito melhor, ele chega e anuncia, está faltando sensibilidade. Sabe como é que eu vejo o governador Romeu Zema? Ele lidava o tempo todo, já passo uma parte, a vossa excelência, o coronel Santos, só um segundinho. Ele lidava o tempo todo, e aqui eu falo isso para os meus colegas deputados e deputadas que estão aqui, com o gerenciamento de empresas, com o setor privado, com postos de gasolina, com lojas e, inclusive, com empréstimos financeiros. Eu não vou nem adentrar nessa área, porque eu tenho algumas críticas mais contundentes, mas eu vou evitá-las. E ele tratava disso com uma relação muito fria. Quando ele queria reduzir custo na empresa dele, ele chamava o gerente da área de recursos humanos e falava, olha, eu preciso demitir 100 funcionários. O gerente selecionava quais seriam os possíveis demitidos, separava, entregava um relatório, está aqui o senhor diretor-presidente das empresas. Ele falava, demite, pega a carteira, assina. Mas servidor público não é assim. O governador não demite servidor público do jeito que ele imaginou. Ele não acaba com secretaria de Estado por ofício. Ele tem que vir aqui, tem que mandar um projeto de lei, tem que ser submetido ao debate, à apreciação dos pares, porque é assim que funciona na tripartição de poderes. E ele não sabia nada disso. Eu até disse hoje a visita que eu fiz ao nosso chefe de Polícia Civil, e aqui quero deixar aqui uma boa fala para o senhor e para os demais colegas que estão aqui, competentíssimo, doutor Wagner Pinto, muito bem escolhido, tanto ele como adjunto, como a superintendente. Primeira linha, competente, técnico, não está no meio daqueles da corrupção. O homem honrado vai combater a corrupção dentro da Polícia Civil, e eu fiz o apelo para ele hoje, porque aquele Detran virou um antro de corrupção. Então, eu sou a favor hoje de extinguir o órgão e que o governo trate a questão de trânsito, inclusive é fruto de uma proposta de medida constitucional minha, porque aquilo ali parece que é um ninho, que as ratazanas não salam de dentro o tempo todo, e eu falo isso, eu, deputado João Leite, por dezenas de denúncias que nós recebemos na Comissão de Segurança. Mas falta, governador, sensibilidade humana para com servidor público. Não é igual o empregado dele nos postos de gasolina, nas lojas Eletrozema. É diferente. E o batido da lata é diferente, ele vai ter que entender isso. Deus permita, deputado Guilherme, que ele tenha mais sensibilidade, que ele não olhe para o servidor e ache que é um empregado do setor privado. E eu desejo a ele que ele faça um excelente governo. Todas as medidas de austeridade, como apresentei aqui, entreguei cópia para o Coronel Santos na reunião que nós fizemos segunda-feira, das dez propostas. Não sei se V. Ex. já teve acesso, eu vou entregar uma para V. Ex. Político e Governo. Peço encarecidamente o próprio deputado Virgílio Guimarães disse, olha deputado, eu gostei dessas propostas, queria tentar ajudar também, porque se nós não fizermos um sacrifício com o Legislativo, uma contribuição, um sacrifício com o Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria, nós vamos continuar amargando. Porque, infelizmente, eu alertei os meus colegas deputados e deputadas aqui, na votação do aumento da Defensoria Pública. O único deputado que votou contra um aumento de 8,5%. Enquanto isso, o resto continua amargando. Eu já estava enxergando o que seria o 10 terceiro, e agora os senhores e as senhoras estão vendo o que é o 10 terceiro. 11 parcelas. Um soldado vai receber líquido. 318 reais. Um investigador de polícia, um escrivão. E isso porque ganha 3.500 líquido. Imagina o que ganha mil reais. Imagina o que ganha 1.500. Falta o governador Romeu Zema. Mais tato. É bom que ele caminhe descalço lá pela administração pública onde ele anda, para ele sentir o que é administração pública, para ele ter tato e para ele enxergar servidor com mais sensibilidade. Porque é esse servidor que, quando nós vamos para o Banco da Academia, como eu fui lá para fazer a pós-graduação na Fundação João Pieira e estudar política pública, é ele que faz a política pública chegar. E o governador, gostando dele ou não, seja ele negro, branco, pardo, torcedor do Atlético, do América, do Cruzeiro, é ele. Não adianta o governador achar que não vai gostar, porque ele não vai mandar o servidor embora. E ele está esquecendo disso. Eu estou vendo aqui vários discursos. Ah, os municípios, os municípios, a prioridade é o servidor público. É ele que presta na ponta da linha a política pública. Senão não chega saúde, educação e muito menos segurança. Quem sabe o governador acorda nesse sentido. Concedo uma parte ao deputado Coronel Sandro, com muito prazer. Obrigado, deputado, pela gentileza de vossa excelência e me permitir fazer uso da palavra aqui no seu momento de oratória. Eu quero dizer que concordo com vossa excelência em relação à questão da sensibilidade para o conservidor público. Porque são os servidores públicos que movimentam a máquina pública em todo o Estado. Lá no mais remoto rincão de Minas Gerais, muito provavelmente, está lá um servidor público numa escola estadual e não recebeu o décimo terceiro. E o destacamento da Polícia Militar. O destacamento da Polícia Militar. Aliás, tem um que vocês talvez não conheçam, os nobres colegas, o subdestacamento da Polícia Militar, que está lá no distrito menor que tem em Minas Gerais, mas está lá uma representação do Estado. Então, é muito oportuna a fala de vossa excelência. E lembrando que, em relação a nós, da Polícia Militar, como eu sou oriundo dessa força gloriosa e maravilhosa do Estado de Minas Gerais, mas não só a PMU defenda, que nós defendemos a Polícia Civil, defendemos os agentes penitenciários, sócio-educativos, os bombeiros. Então, o que eu quero dizer é que, para nós, da Polícia Militar, são valores muito caros a nossa previdência, a nossa paridade, a pensão das nossas viúvas e viúvos, o nosso plano de saúde e o pagamento em dia. E agora a gente adiciona a metassíntese imediata, que é o pagamento do décimo terceiro salário. Mas uma parte eu fiz só para parabenizar a vossa excelência, deputado Guilherme. O seu discurso aqui foi de estadista, não foi de político. Porque hoje o que todos nós buscamos é o equilíbrio fiscal, a economia do recurso público, para que o Estado possa honrar os seus compromissos, ter condições de fazer investimento, pagar bem e em dia o servidor público e, assim, a gente reconstruir o nosso Estado depois do desgoverno do senhor Fernando Pimentel. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado pela menção ao meu nome, que foi positiva. E eu espero contribuir aqui nessa casa e contribuir com o governo do Zema para que ele tenha a melhor e mais coroada de sucesso, uma gestão fabulosa. Não é isso, deputado Saindo Rodrigues? Exatamente. Muito obrigado pela parte. Agradeço a vossa excelência e concedo, eu pediria brevidade para que posso concluir, Alencar. Concedo a vossa excelência sua parte. Gostaria de agradecer, gostaria de fazer, ter feito uma parte ao deputado Guilherme, desejando boas-vindas a essa casa. Eu acho que é por aí, Minas Gerais precisa. E parabenizar o governo Zema, que está começando a mudar a cabeça. Ele, durante a campanha toda, não é, Bartô? Ele falava, nós não vamos colocar nas secretarias pessoas que perderam a eleição, aquilo não vai ser cabide de emprego. Nós não vamos cobertar ninguém que perdeu a eleição do meu partido que vai para a secretaria. Mas ele mudou, já está mudando. E eu gostaria de parabenizar pela escolha do secretário de saúde, o Carlos Eduardo, sargento Rodrigues, que é uma pessoa competente, que é uma pessoa que sabe, foi candidato a deputado federal, não teve, não teve. Então, o governador está começando a entender o que é. E lá ele colocou um secretário, é ex-candidato, um secretário que tem suas clínicas, que presta serviço à secretaria de saúde. E eu tenho certeza que, com a sua experiência, ele vai poder modernizar aquela secretaria de saúde. Então, aquele negócio que ele falava, sargento Rodrigues, político não. Nós não vamos acobertar ninguém que perdeu a eleição, não vai ter, já está mudando. E agora nós estamos com outro problema. Falava comigo, meu líder, Sávio Souza Cruz, na Prodeng. Nós temos o Rodrigo também, que foi candidato ao Senado, deputado Rodrigues. E, pelo tempo que tem da quarentena, eu acho que ele não vai poder ficar lá, não. Então, o governador está tomando algumas, estão passando para ele algumas coisas que ele falou e agora está desfalando. Mas eu tenho certeza que é bem intencionado, está bem intencionado e vamos fazer um mandato excelente, criticando, mas ajudando, podem contar comigo. Obrigado. Obrigado, deputado. Eu queria concluir a minha fala, deputado Guilherme. Eu pedi ali a assessoria da mesa, tirar a cópia do requerimento. Vou entregar em mãos a vossa excelência. São 12, são 10 propostas. Eu gostaria muito que o governador pudesse encampá-las. São propostas republicanas, acima de tudo. Nós precisamos dar uma cota de sacrifício, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública. E eu vou pedir encarecidamente os senhores deputados e senhoras deputadas. Não podemos votar aqui suplementação orçamentária, igual foi uma farra no mandato passado. Não podemos permitir reajuste ou reposição de perda inflacionária da Assembleia, do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas e da Defensoria, sem que antes resolva o pagamento desse terceiro e o salário em dia. Não podemos permitir que servidores, agentes políticos ou membros de poderes façam viagens internacionais gastando e torrando dinheiro público, sem que haja o comprometimento em quitar, em botar em dia. E uma das sugestões, eu falo aqui com meus colegas deputados, de forma muito sincera, de forma muito respeitosa. Se nós, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria, fizesse uma economia de 5% na proposta de orçamento que foi aprovada aqui, de ordem de R$ 101 bilhões, daria para pagar. Fazer o pagamento em dia e o déficit seria a única parcela. Apenas 5%, e não é muito. Não dá para continuar vendo o servidor agonizando do outro lado, enquanto você chega num poder e órgão está lá. Auxílio moradia, auxílio livre de R$ 15 mil, que eu votei contra, e uma boa parte dos colegas deputados aprovaram para o Ministério Público e o Judiciário. Auxílio saúde, 10%, para os membros do Judiciário do Ministério Público, auxílio alimentação, e por aí vai. Auxílio livre de R$ 15 mil, R$ 15 mil a todos os integrantes do MP e do Judiciário. Olha, será que não dá para se tocar? Será que não dá para enxergar do outro lado, enquanto o outro recebendo 11 parcelas de um salário de R$ 2 mil, R$ 3 mil? Não. Por isso que naquele primeiro dia, eu estava aqui fazendo um desabafo e conclamando. Olha, que bom que chegou 32 novos deputados e deputadas para não cair na mesma esparrela, para ir no conto do vigário e sair votando tudo do MP e do Judiciário e do Tribunal de Contas. Conclua, por favor, deputado. Porque esse sacrifício, eu disse aqui várias vezes, já concluo, senhor presidente. Eu disse aqui várias vezes, nós também fomos responsáveis. Quem aprovou auxílio saúde, auxílio livre e todos os outros auxílios e pedro de casa, foi esta casa. Ah, mas mandou para cá, como é que eu faço? Ah, eu não posso dizer não para o desembargador? Pode? Você é legislador, você é legisladora, por que você não pode? Pode? Pode e deve. E é assim que eu vou permanecer nesse mandato. Os senhores e as senhoras vão me ver ocupando essa tribuna, esse mandato inteiro. Na hora que chegar aqui, suplementação ou pedido de reposição de perda inflacionária, aumento ou qualquer openduricalho, eu vou lembrar os senhores e as senhoras se os senhores estavam lembrando daquilo que eu estava dizendo. Muito obrigado, presidente. Desculpa aí pela minha extensão. Peço desculpa, deputada Laura, o senhor não pôde conceder, mas com as duas a partes eu não consegui concluir ainda o raciocínio que eu queria para completar aqui a minha fala. Muito obrigado aos senhores e as senhoras deputadas. Presidência, convido a fazer uso da tribuna, deputada Beatriz Serqueira. Uma boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Boa tarde às deputadas e aos deputados presentes aqui no plenário, às pessoas que estão aqui nas galerias acompanhando essa reunião aqui da 19ª legislatura. Guilherme, cadê você? Guilherme, eu quero fazer parte desse diálogo e ser parte da solução do que precisa ser resolvido. Então, eu quero trazer aqui demandas que nós precisamos discutir e que não estão sendo discutidas. Eu quero trazer aqui a necessidade exatamente que o sargento Rodrigues lembrava de que o poder público não é uma empresa e, portanto, a forma de gestão de uma empresa privada é muito diferente de uma administração pública e, portanto, é nosso papel da representação de cada um de nós que estamos aqui, trazer as vozes daqueles e daquelas que nós representamos. Então, eu vou continuar falando sobre educação, porque desde janeiro nós solicitamos o início do diálogo com o governador Romeu Zema e com a sua secretária de educação, que até o momento não conversou. Eu respeito essa forma de fazer política pelo Twitter e pelo Facebook. acho relevante, eu faço minha militância virtual, mas um governador não pode conversar com o servidor público pelo Twitter. O governador precisa estabelecer processos democráticos de construção. E eu vou pegar as duas últimas experiências para que nós possamos compreender. Ana Lúcia Gazola, quando foi nomeada secretária de Estado de Educação, ainda em janeiro fez a sua primeira reunião com a entidade representativa dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, que somos mais de 70% do funcionalismo. A secretária Macaé, quando foi convidada pelo governador eleito, antes da sua posse, realizou a primeira reunião. Então, nós estamos num lugar que é preciso conversar para resolver os problemas e eu vou apresentar alguns deles no tempo que nós temos. Primeira questão é que a Constituição Federal estabelece os princípios da educação e dentre esses princípios está a gestão democrática. Então, não é possível processos seletivos que desconsiderem a gestão democrática, que é um princípio constitucional. A eleição para a direção das escolas estaduais previstas para maio desse ano, há uma incógnita sobre o processo. Agora, a forma de seleção dos superintendentes regionais de ensino, que nós defendemos a democratização com a escolha democrática e pelo voto participativo dos seus representantes, porque nós já tivemos essa experiência, também permanece sem resposta. Para eu citar dois lugares de gestão democrática. Nós temos 140 mil contratos temporários, cerca de 140 mil contratos temporários. Nós temos concurso público em vigor, nós vamos fechar fevereiro sem saber qual vai ser a política de nomeações do governo Romeu Zema. Nós tivemos em média 60 mil nomeações no último período. 60 mil que muitos me perguntam todos os dias qual é a consequência de uma solicitação que o governador fez no início da gestão, pedindo o tempo de cada um para verificar estágio probatório. Concursados que me perguntam se eles podem incorrer no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal, que hoje o governador de Minas Gerais faz gestão junto ao STF para que ele possa voltar a valer. E esse artigo pode trazer prejuízos estruturais aos serviços públicos. Servidores no geral que perguntam todos os dias, como a deputada Marília Campos trouxe aqui na tribuna na semana passada, a tentativa da redução de salário e redução da jornada, que também em Minas Gerais fez uma, assinou uma carta junto com outros governadores. Nós não temos respostas porque nós não temos nenhum canal de diálogo ou de discussão com o governo do Estado que possa responder esses, sequer responder esses questionamentos, porque a mesa também não é para responder, é para fazer um processo de negociação. Então as nomeações de concurso público, concursos públicos são fundamentais, porque são os prestadores de serviço que estão lá na ponta. A previdência, nós temos aí uma minuta do governo, uma minuta que ainda não é a final, mas que está colocada para a sociedade, uma minuta do governo federal, que traz para o serviço público, para o servidor público, a responsabilidade do déficit previdenciário. Nós vamos sobretaxar o servidor público que acumula perdas inflacionárias para uma contribuição, primeiro pela adesão da renegociação da dívida. A renegociação da dívida, ela traz aumento da contribuição previdenciária. Segunda, pela reforma da previdência do governo Jair Bolsonaro, que diz que o déficit tem que ser, sim, trazido para os servidores da ativa e os servidores aposentados. Eu posso pensar o que eu quiser, não tem espaço de diálogo, de discussão e de negociação com o funcionalismo público estadual. A previdência tem que ser discutida, porque existia um fundo superavitário que a Assembleia Legislativa o extinguiu. Então a responsabilidade do déficit da previdência dos seus servidores ou das gestões anteriores e os processos que foram feitos. É preciso, no mínimo, um grande debate. O acordo que foi feito lá no STJ, trazendo para Minas Gerais uma dívida previdenciária do INSS, que gestões passadas fizeram, talvez sem calcular, de fato, seria trazer essa dívida previdenciária. E agora quem vai pagar é o servidor público? O piso salarial é um debate que nós temos que fazer aqui. Está na Constituição? Está na Constituição Federal? Está na Constituição do Estado? Nós vamos ignorar a questão do piso salarial profissional nacional da educação, do magistério, como se essa situação não existisse? Nós não temos respostas mínimas, porque não foi estabelecido nenhum processo de negociação. O que a gente sabe, ou é pela rede social, Virgílio, ou é pela imprensa, aquelas informações que são trazidas à imprensa. Então, para ser parte da solução e conceder usar partes para que nós possamos fazer um bom debate, volta a cota salário e educação para educação, gasta a cota salário e educação na educação, porque ela não está sendo investida na educação. Vamos discutir as renúncias? Eu estou com um relatório do Tribunal de Contas que me mostra que a média de renúncia de receita do governo do Estado, Betão, chegou a 50% do MDE. O MDE é a manutenção do desenvolvimento no ensino. Então, quer dizer que em um ano, André, em um ano, o governo renuncia de receitas próprias, não quer arrecadar de impostos quase metade de tudo o que ele investe na educação básica pública no Estado de Minas Gerais. Então, Cleitinho, discutir a situação do Estado é fundamental. O problema é que eles só querem discutir pela despesa. E nós precisamos, como novatos que somos, mudar a lógica, discutir pela receita. Quem está tendo benefício? Quem está tendo renúncia? Estou fazendo uma pesquisa das mineradoras. A quantidade de dívida das mineradoras na Previdência, a quantidade de dívidas tributárias das mineradoras, quer dizer, tem gente grande devendo impostos. Se aqui no Estado, toda vez que você deixa de pagar o imposto, você deixa de investir em saúde e em educação, vamos inverter? Vamos discutir essas renúncias? Que benefícios elas trouxeram para o Estado de Minas Gerais? Porque me parece que não trouxeram, mas tiraram dinheiro, recursos importantes que poderiam vir para a saúde e para a educação. Uma parte, deputada Laura. Obrigada, deputada Beatriz. Eu queria primeiro remeter à fala do deputado Alencar, em relação às nomeações que foram feitas dos nossos ditos políticos, mas eu queria fazer um convite a todos que acompanharam a fala, a analisar o currículo dessas pessoas. Quem está hoje como comandante da Prodeng é uma pessoa que tem uma pós-graduação no MIT. Então, vamos olhar também em termos de qualificação profissional, em termos de currículo. Acho que isso é um ponto relevante. Sobre a sua fala, deputada Beatriz, eu também acho que o diálogo é fundamental, sempre vai ser, mas é importante também que a gente aponte não só os problemas, os problemas nós já sabemos. É importante que sejam apontadas também as soluções. Quanto à questão das receitas, tem sido feito, sim, um esforço gigantesco do Estado para trazer mais receitas sem aumentar impostos. O Novo coloca que a gente não deve aumentar impostos, até porque a gente sabe que no Brasil, quem paga por imposto na alíquota maior são as classes mais pobres, porque os nossos impostos indiretos são muito maiores do que os impostos diretos. Então, o que a gente acha que é uma tabela progressiva, na realidade ela é regressiva, porque a pessoa paga muito mais do proporcional em relação à renda dela no feijão, no arroz, etc. E a solução para poder aumentar a receita sem aumentar impostos é aumentar a arrecadação, trazendo mais investimentos para o Estado, trazendo mais empresas, trazendo mais empregos, trazendo mais renda. Então, eu queria só colocar essa questão e dizer que estamos abertos, sim, ao diálogo, inclusive no meu gabinete, o que eu puder contribuir eu vou estar sempre à disposição. Inclusive, sou servidora pública estadual efetiva e entendo o que é receber parcelado, sei da dificuldade disso, mas sei que às vezes também a gente tem que olhar para o todo e tentar conseguir essa solução para o global. Obrigada. Obrigada, companheiro Betão. Deputada. Obrigado, Bia. Bia, ainda não tive a oportunidade de lhe cumprimentar publicamente pela sua eleição e percebo que nós vamos, toda a combatividade que você sempre trouxe para as ruas de Minas Gerais, ela estará presente aqui com a sua presença nesse parlamento. Eu, como professor licenciado do Estado de Minas Gerais, do Instituto Estadual, lotado no Instituto Estadual de Educação lá em Juiz de Fora, tenho muito orgulho de ter você como presidente do nosso sindicato, você ainda é presidente, eu não sei, mas muito orgulho de tê-la como presidente do nosso sindicato estadual, o Sindicute. E toda a discussão que você está trazendo aqui sobre os problemas que os setores do Estado estão vivendo, que não é a primeira vez que isso acontece, viu, senhores deputados. Eu me lembro, na época ainda do governo Itamar Franco, nossos décimo terceiro foram parcelados em 12 vezes para frente, 12. Salários atrasados que eram pagos no dia 25, depois começou a partir das lutas que o Sindicute foi travando e que começou a chegar até no quinto dia útil. Então, essa não é uma situação nova, nós já vivemos isso muitas vezes. Mas eu acho que é sempre importante, Bia, lembrar de todas essas discussões relacionadas à discussão da reforma previdenciária, porque eu vou fazer questão de toda vez que eu puder estar falando aqui de tocar nesse assunto da reforma previdenciária, que é um verdadeiro atentado contra a classe trabalhadora que está sendo feito pela proposta que está sendo apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que, repito, começa com o aumento do tempo de aposentadoria para homens e mulheres de forma igual, 65 anos para homens e mulheres e 40 anos de contribuição para homens e mulheres e termina com a capitalização individual, onde o patrão não paga absolutamente nada e o trabalhador tem que contribuir com 10%, para chegar no final, não conseguir se aposentar. Então, Bia, gostaria de parabenizar, vamos para a luta, parabéns. Obrigado. Obrigada, Betão. Só lembrando, a minha geração do magistério, se essa reforma do Jair Bolsonaro for aprovada, em média, serão 42 anos, 42 anos de sala de aula para que uma professora possa se aposentar. Tem questões, deputada Laura, que eu estou trazendo que não são financeiras. gestão democrática não é financeira. Vamos fazer eleição para as direções das escolas? Vamos fazer eleição para os superintendentes regionais de ensino? Porque o princípio básico da gestão democrática está na Constituição, aí o debate não é financeiro. Então, vamos fazer mais nomeações? Porque se eu tenho um volume enorme de contratações ao nomear as pessoas, eu fortaleço a previdência própria do Estado, além de trazer esses servidores à política de carreira, ao fim das condições precárias, à situação de instabilidade ao qual esses trabalhadores são submetidos diariamente, diariamente. Então, o debate, nesse caso, também não é financeiro. Quando você não tem espaços constantes de diálogo, de discussão, de mesas de negociação, você permite que as pessoas possam concluir o que elas quiserem. O que o Conclu de Minas Gerais está assinando uma carta discutindo redução de salário e redução de jornada? Vai reduzir salário e jornada de quem? De quais são os servidores? Qual vai ser o corte em relação a isso? Então, esses debates não são financeiros. No debate financeiro, quem paga impostos é a classe trabalhadora. Isso é uma reforma tributária séria, tinha que mexer com isso. Mas o que eu estou trazendo são os grandes, que são beneficiados com renúncias de receitas, que o Estado os isenta de pagar impostos. Isso é um volume tão grande que é quase metade de tudo o que se investe na manutenção e desenvolvimento do Estado. Então, essas questões, e muitas delas não são financeiras. A concepção de demorar um mês, dois meses, três meses para estabelecer a negociação com o funcionalismo público não é uma discussão financeira, é uma discussão de concepção. e eu, do lugar que eu venho, é fundamental que as relações democráticas dos trabalhos se estabeleçam e as pautas sindicais sejam lá discutidas entre o trabalhador, no caso o servidor público, e o seu patrão, no caso o governo do Estado. Quinze segundos, deputado, por favor. Obrigado, professora Beatriz. Quinze segundos, eu quero dizer que é o que eu tenho e te concedo. Mas, só para trazer aqui um acontecimento, um fato surreal, ligado à educação, ocorrido na minha cidade, Varginha, do sul de Minas, quando uma escola, Antônio Correia de Carvalho, na periferia, uma zona periférica da cidade, teve as suas aulas canceladas por conta da falta de uma tampa de caixa d'água, por conta de um funcionário que teve que se ausentar três dias do seu trabalho, porque adoeceu tomando a água da escola, a Prefeitura Municipal, através do Serviço de Meio Ambiente, constatou que a água estava contaminada por falta de uma tampa de caixa d'água. 550 alunos que vão ficar sem aulas. No comunicado à Secretaria de Educação, a mesma respondeu que não sabe o prazo para resolver esse problema. Consultando hoje o Mercado Livre, descobri que uma tampa de caixa d'água de 20 mil litros custa 990 reais. Só que o problema da educação no Brasil é Paulo Freire. O professor chão de fábrica, que está há mais de 20 anos na sala de aula, tem que às vezes conviver com essas coisas da democracia. Nós estamos com 550 alunos sem aula, e o Estado não tem prazo para resolver esse problema, não tem como comprar uma tampa de caixa d'água, mas o problema da educação é Paulo Freire. Por isso que eu ouvi quem está ou esteve na sala de aula, professor Cleito, quem entende da educação, essa é parte da solução. Ouvi quem está no cotidiano dos problemas. Muito obrigada. Obrigado. Presidente, se convido à próxima inscrita, a deputada Leninha. Queria cumprimentar meus nobres colegas, deputadas e deputados, a presidência, os que nos acompanham pela galeria, pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Bom, na minha estreia neste parlamento, no primeiro dia, eu tive somente oito minutos. A gente deu uma passada em alguns temas que os trouxeram até aqui, e é lógico que ao longo dos plenários, que eu estou muito feliz, inclusive, porque todo dia eu olho a presença, a gente tem uma presença muito importante, significativa, dos parlamentares que vêm ocupando este espaço para o debate político e para o debate das construções que nós precisamos fazer. eu sempre reitero que me disseram que só as primeiras reuniões que estariam cheias, que sempre há um esvaziamento. Então, assim, nós que estamos aqui todas as tardes cumprindo esse nosso compromisso de fazer o debate, de fazer a construção de nossos projetos, nós estamos mais do que obrigação, mas é confirmar isso a todos e todas que estão presentes todos os dias aqui. O que a gente vem acompanhando é que todos nós que fizemos as análises pós-eleição percebemos que nós vivemos um período de polarização da política. Um país dividido, e aí nós não estamos falando de maioria, porque se formos somar os votos brancos e nulas, abstenções, não garante maioria ou cheque branco para que a gente afirmar que tal projeto venceu o país ou o Estado. Devemos fazer nas contas o resultado eleitoral e perceber que a política tão maltratada por aqueles que sempre estiveram, ou por interesse próprio, ou de pequenos grupos, ela vem afastando cada vez mais as pessoas, o debate e da construção de projetos políticos no Estado e no país. Então, acho que é importante a gente descer do palanque, porque as eleições já acabaram. Então, é importante que a gente olhe os números do resultado eleitoral no Brasil para entender que não há maioria absoluta e que isso não pode ser cheque branco para as pessoas virem aqui com o tom de que os projetos aqui representados é da maioria do povo brasileiro ou do povo mineiro. Então, é importante a gente reafirmar isso. Me preocupa esse clima de polarização aqui na casa, uma polarização extrema atualmente em curso e a perda da cordialidade, dos respeitos, inclusive com aqueles que são diferentes, nós somos diferentes. Eu não estou aqui nem a bancada, nem os que estão comigo no bloco para defender projetos políticos que não nos elegeram. Nós somos eleitos para defender determinado projeto político, então a gente não está aqui para representar o todo. E essa é a riqueza que nós devemos caminhar e respeitar e conduzir durante o nosso período aqui no parlamento. Me preocupa porque a gente está vendo o Brasil, inclusive, semana passada, estava falando que a Abin estava espionando os bispos que estão sendo convidados para ir para o sino do especial que o Papa Francisco está chamando, que é sobre a Amazônia. E é lógico que isso nunca aconteceu no país. Uma completa perseguição, vigilância com aqueles setores da sociedade que constroem política também, seja o setor católico, evangélico. Preocupa que essa polarização resulte em atitudes e gestos dessa natureza. O sino da Amazônia quer colocar na pauta toda a violação de direitos dos povos tradicionais, da condição da questão da água, do bioma, da biodiversidade, e todo o ataque que o povo daquele lugar sofre em função dos grandes empreendimentos, inclusive de processos de grandes fazendeiros, grandes empresários, que desterritorializa e compromete, então, a rica biodiversidade que nós temos pelo país. Me preocupa também essa nova aula liberal, anti-Estado, anti-servidor público. Então, nós estamos aqui desde o primeiro dia, Sargento Rodrigues, professora Beatriz, Betão e professor Clayton, vários de nós. Eu fui professora durante 10 anos, eu sou professora, então, a gente tem visto aqui muitas injustiças cometidas com nós que estivemos ou estamos em sala de aula. Muita injustiça, muitas falas descontextualizadas daquilo que a gente faz pela educação no Estado e todos nós que aqui estamos, inclusive o governador Zema deve escutar bem essa casa, de que nós estamos fazendo apelo pelo pagamento dos professores do 13º, de modo muito especial, muitas cidades também não pagaram seus professores da rede municipal. Então, ou seja, nós temos uma categoria penalizada no Estado e em alguns municípios. Pessoas que têm suas dívidas atrasadas, pessoas com dificuldades para comprar os seus remédios de controle, pessoas que não conseguem manter suas contas em dia, por falta de compromisso do Estado, por falta de compromisso dos gestores locais. O melhor e maior patrimônio que um gestor público tem são os seus funcionários. E aqui nessa casa eu sei que tem muitos e muitas que fazem defesa pelo funcionalismo, que isso é o de mais caro. Não existe obra mais cintuosa, mais cara, do que o funcionalismo. E de modo muito especial, os professores, os policiais, os bombeiros, a gente falou muito aqui dos bombeiros lá em Brumadinho, se doando, trabalhando arduamente noite e dia. O melhor gesto era, inclusive, fazer os pagamentos de todos os profissionais, inclusive dos bombeiros. A melhor homenagem que o Estado poderia dar é reconhecer e rever suas contas e proceder ao pagamento dos profissionais aqui do Estado, dos servidores do Estado. É importante que todos que aqui... Eu estou reforçando todas as falas. Inclusive, quando a deputada Laura coloca que além dos problemas, a gente deve indicar as soluções, nós recebemos a reforma administrativa, vamos dissecá-la para identificar onde é que nós vamos atuar no sentido de, de fato, propor outras alternativas do que não penalizar os trabalhadores e trabalhadoras, do que não penalizar o serviço público de assistência, da saúde, da educação, ter foco para o governo Zema, como ele afirmou durante a sua campanha, o foco era a educação, era a saúde e segurança. Infelizmente, o foco da saúde, o foco da educação, e eu creio que da segurança, ainda não tomou o rumo neste governo. Então, é importante manter o diálogo, manter os seus propósitos e, acima de tudo, assumir os compromissos que foram feitos durante a campanha. A designação está um processo completamente, assim, pavoroso. Eu já recebi, existe uma resolução para os professores quilombolas que conquistaram o direito de poder pegar as aulas na sua comunidade de origem. Professores que vivem a cultura, o jeito de ser das populações tradicionais, a resolução permitia que esses professores pudessem, lógico, com a sua formação, com a graduação toda, pudessem ter dentro do critério a prioridade sobre aquela designação. Recebendo denúncias também de professores que sempre trabalharam como professores de apoio e que agora a resolução alterou completamente essa relação. Então, há muita coisa sendo alterada, com pouco diálogo e, acima de tudo, movimentando diversas, tanto os quilombolas, quanto os professores de apoio. Então, se a educação é o foco, é importante retomar as sugestões construídas, inclusive o diálogo com as entidades de representação, no caso o Sindicute e os outros sindicatos de base estadual. Me preocupa ainda, o retorno da velha crença do século XX, que o mercado e a iniciativa privada são capazes de resolver as demandas da sociedade e os grandes desafios do desenvolvimento. Aqui a gente discutiu que nós queremos superar essa fase do minério dependente na economia mineira e apostar em outras economias, apostar na economia popular solidária, nas pequenas economias que acontecem nas micro e macro regiões do Estado de Minas Gerais, que são invisibilizadas, que não são apoiadas pela política pública. Então, nós vamos demorar um certo tempo, mas é preciso encarar esse debate do modelo econômico e de desenvolvimento aqui em Minas Gerais e nós, nessa casa, com certeza daremos toda a nossa contribuição. Me preocupa ainda, como eu disse, a reforma administrativa, que nós vamos dissecá-la, que nós vamos trazer para o debate aqui da Assembleia, mas me preocupa o derretimento de algumas instituições com esse excesso de fusões pouco amadurecidas, com a falsa crença da redução de gastos e a desidratação ou até mesmo a extinção de políticas que são fundamentais para a sustentação dos imensos avanços que tivemos. Então, nós construímos toda uma lógica, seja o Programa de Aquisição de Alimento pelo Estado, Programa Nacional de Alimentação Escolar, de Transferência de Renda, vários programas que fizeram com que o país, o Brasil, saísse do mapa, come, segundo a FAO. Então, nós não podemos permitir retrocesso naquele lugar onde o Estado dificilmente chegou e, quando chegou, agora está ameaçado da retirada dessas políticas que são importantes para o povo pobre. O dinheiro público, a política pública tem que chegar onde o povo mais pobre está. O dinheiro público, a política pública precisa chegar para acudir e socorrer as pessoas que estão na iminência de ter a fome de volta na sua mesa, as pessoas que estão desempregadas, sem condição de continuar sobrevivendo nas suas pequenas propriedades, seja pela falta de água, pela infraestrutura produtiva, ou seja, devemos cada vez mais saber a que viemos e aqui estamos nesta construção. Por isso que o diálogo é fundamental, mas é fundamental ainda que a gente identifique onde é que vão acontecer essas perdas e como é que nós vamos atuar sobre ela. Estivemos ainda, na manhã de ontem, nove parlamentares desta Casa com o Dom Valmor, alguns parlamentares estão presentes, que é uma instituição importante que está preocupada não só com a questão de Brumadinho, mas essa política de desenvolvimento do Estado e pedindo celeridade na Casa com relação aos projetos de lei que devem ser votados por aqui. Então, é urgente, o Agostinho Patruz provavelmente também recebeu o Dom Valmor, é um pedido que nós parlamentares pudéssemos colocar em pauta como prioridade as votações que diz respeito aos projetos minerários e eu ainda acrescentei dos atingidos, que é importante também a gente trazer. E hoje, no Supremo Tribunal Federal, continua a votação, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Transgêneros, tem um pedido que se torne crime. Todo tipo de homofobia, que se torne crime, todo tipo de perseguição a essas categorias e nós somos solidários, estamos juntos com essa associação, porque nós não podemos permitir que o mundo escureça cada vez mais com pessoas e com políticas que querem aniquilar as identidades construídas ao longo da história das pessoas. Então, o nosso apelo é que a gente possa, de fato, construir esse Brasil Brasil, onde homens, mulheres, negros e negras, gays, transgêneros, lésbicas, têm o direito de viver, porque o Brasil ainda aparece como um país que a cada 17 horas assassina um gay, por o fato de ser simplesmente gay. Não podemos permitir. Eu concedo a parte para meu companheiro Celinho e depois a Beatriz Serqueira. Eu quero, primeiramente, parabenizar a deputada Leninha por essa brilhante fala no plenário. Dizer, Leninha, que eu fico muito satisfeito com a sua chegada na casa. Em poucos dias, 14 dias desse plenário, e você já vai à tribuna duas vezes para falar de temas tão importantes ou tão relevantes para a nossa sociedade mineira. E quero compartilhar de todo o seu pronunciamento e dizer que eu quero, juntos, construir o diálogo que o deputado Guilherme solicitou, mas para que a gente possa encontrar a solução. Mas, parabenizá-la. Mas, usando um pouco do seu tempo, eu quero aqui dizer a todos, aqui nesse momento, que problemas nós temos, mas a cada dia aumenta mais. E agora, hoje, nós fomos pegos de surpresa no Vale do Aço, onde a Azul, a empresa que opera naquela região do Vale do Aço, suspendeu, a partir de hoje, todos os voos para o Vale do Aço, em razão das péssimas condições da pista de decolagem e pouso do aeroporto. Um aeroporto que o Estado assumiu no governo passado, que era o aeroporto da Uzi Minas. Mas que, diante desse momento de crise, de tanta dificuldade, nós tivemos um diálogo com o governo ainda, o governador Pimentel, desde abril, para que a gente buscasse uma solução. Porque naquela região do Vale do Aço, nós temos ali três empresas âncoras, que ajudam muito no desenvolvimento desse Estado de Minas Gerais, empresas de grande porte. E, para piorar mais a situação, fecha o aeroporto. E nós não temos ainda, deputado Cristiano, a duplicação da 381 concluída. E essa permanência do fechamento do aeroporto de Ipatinga, Santana do Paraíso, é quase, tão somente, um isolamento do Vale do Aço com a capital mineira. E isso nós estamos muito preocupados. Mas quero ressaltar aqui, até mesmo dentro da linha do deputado Guilherme, que ele se propôs diálogo, eu acho que o diálogo é necessário, importante ter, porque eu sou do mundo sindical, eu sou sindicalista. E eu sempre falei, vou continuar falando nessa casa, eu estou deputado, mas ser sindicalista eu vou ser sindicalista a vida inteira. Eu acho que o diálogo é que predomina, é que constrói o entendimento. E não poderia deixar de ressaltar, já de imediato tivemos hoje já uma audiência com o secretário de Estado, Marco Aurélio, de infraestrutura, fazendo um apelo a ele para que resolvesse essa situação o mais rápido possível, porque a suspensão dos voos é extremamente, a suspensão é uma questão de um retrocesso para o Vale do Aço, mas que nós precisamos dessa prioridade do governo. E ele se pôs pronto para que possa, até amanhã, construir uma resposta para se fazer um processo paliativo de recuperação até o processo final, que seria mesmo a reconstrução de toda a pista do aeroporto. E quero, por último, dizer, vou, hoje pela primeira vez estou falando, mas vou falar muito na comissão de trabalho dessa casa. Nós precisamos, sim, discutir a reforma, mas não tem como a gente poder defender qualquer proposta que venha prejudicar servidor do Estado. E não tem argumento, não tem defesa nenhuma para poder falar para essa sociedade o porquê é de pagamento de 10 terceiros salário parcelado em 11 vezes. Isso, para nós, é inadmissível. E deixo aqui, mais uma vez, um testemunho, que nós vamos discutir isso muito, Cristiano, porque quando nessa casa discutiu, aqui foi aprovado a extinção de um fundo superavitário que o Estado tinha, eu, enquanto deputado, votei contra. E nós não estamos aqui para poder prejudicar servidor. Mas vamos fazer todo tipo de debate, todo tipo de diálogo, para a gente poder construir o melhor em favor dos nossos servidores do Estado, em favor das nossas Minas Gerais. Muito obrigado, Leninha, pela parte. Deputada. Obrigada, mas eu trouxe preocupações, mas me alegra o alinhamento de vários deputados e deputadas aqui preocupados com a situação dos servidores e também querendo discutir a reforma administrativa. Inclusive, alguns já trouxeram propostas para serem apresentadas ao governo e eu creio que a gente vai ter oportunidade também de apresentar propostas que sejam soluções para ajudar a gente a sair desse lugar que nós estamos. Muito obrigada. Com a palavra, deputado João Leite. Deputado João Leite, disporá de quatro minutos para a sua intervenção. Bom, senhores deputados, senhores deputados, telespectadores, público presente. Que bom, depois de quatro anos de um silêncio ensurdecedor do PT, o PT volta a defender o servidor público. Eu, filho de dois servidores públicos, fico pensando, minha mãe recebendo parcelado durante os últimos anos do governo, aquele silêncio aqui nessa casa e agora nós vemos de novo essa luta em favor dos servidores depois de quatro anos de silêncio ensurdecedor. Mas eu queria falar da transferência do líder do PCC, seu Marcola, um mega plano de fuga arquitetado por essa organização criminosa. As gravações são impressionantes, a crueldade dessa organização criminosa. Corte a mão de um, mate o juiz fulano de tal, mate policiais, mate familiares de policiais. É algo assim, impensável a crueldade dessa organização. Quem alimenta essa organização, hein, gente? Alguns dizem que quem financia essa organização seria a explosão de caixas eletrônicos, o roubo de bancos, não. Isso aí a organização usa para a compra de drogas. Quem financia essa organização, na verdade, são usuários e dependentes químicos. O grande campo de venda dessas drogas é o sudeste e o sul do Brasil. Neste momento, essa organização criminosa, ela está crescendo para o Paraguai, para a Argentina, em conexão com a Bolívia. Esse é um esquema que foi montado e esse último governo brasileiro, 14 anos de governo do PT, em Brasília, abandonou as nossas fronteiras. Eu presidi uma comissão nacional de comissões de segurança pública, nós fomos na Amazônia, era impressionante, 78 soldados do Exército Brasileiro cuidando da Amazônia e barco passando com cocaína de tudo quanto é lugar. Foram abandonados aqueles soldados pelo governo brasileiro lá. E a fronteira com a Bolívia? Fronteira com a Bolívia, tem uma casinha lá, a Polícia Federal fecha a casinha 8 horas da noite e começam a passar, então, droga, armas. E dizia aquele governo que Minas Gerais só tem um porto com o Aeroporto Internacional de Confins. O governo federal não sabe, aquele não sabia que Minas Gerais tem 25% das rodovias federais, estão no estado de Minas Gerais, para onde passam as drogas e passam as armas. Então, a droga, o consumo da droga financia a compra de droga e a compra de armas. As armas, irmã cianesa das drogas. E nós vimos o que a potência dessa organização, com fuzil 50, com explosivos de alto alcance. Eu e o deputado Sargento Rodrigues fomos à Ilicínia, no sul de Minas, na morte de um cabo da Polícia Militar. Ele enfrentou uma dessas quadrilhas e ele foi e mataram ele, atiraram. E, de repente, na reunião da Comissão de Segurança Pública, entra a mãe do cabo. Três anos. Três anos com o colete à prova de balas vencido e aquele cabo foi morto. O governo passado abandonou também a nossa polícia. Silêncio ensurdecedor nesse plenário. Ninguém falava absolutamente nada. Que bom que agora nós vamos ter aquela luta, pois nós temos mais ou menos 75 mil presos no estado de Minas Gerais. A gente sonhava que os presos pudessem cumprir a pena, perto de suas famílias, para experimentarem... Em um minuto eu inserro, senhor presidente. Para experimentarem uma possibilidade de transformação. Mas como? Quando a justiça intercepta ligações como essa. Corta a mão de fulano, mata a mulher de policial tal, mata o juiz, como matar o juiz corregedor. Então, nós temos que enfrentar essa situação. 75 mil presos no estado de Minas Gerais, que custam cada um 3 mil reais. Depois, nós temos os adolescentes em conflito com a lei. São 1.800 que estão presos hoje. Eles custam 5 mil reais para o estado, cada um. Depois, nós temos algo que o governo passado abandonou. O tratamento do usuário e do dependente químico. Há um sonho aí que eles vão se recuperar, que eles têm que ter liberdade. Gente, eles estão financiando o trafo de drogas, a compra de armas. Eles têm que ser tratados. Nós temos hoje muitos que estão cumprindo pena em comunidades, em clínicas. Então, nós precisamos retornar com as clínicas, as comunidades, porque quem mais nós vamos prender com 75 mil presos? Quem mais nós iremos prender no estado de Minas Gerais? Nós temos que voltar com o cartão Aliança pela Vida, que o governo passado acabou com ele, com o financiamento das comunidades e das clínicas, para retirarmos esses jovens, para que eles não continuem ainda, sul e sudeste brasileiro, financiando essa organização criminosa que vem felicitando o Brasil. Os trabalhadores, lá de dentro da cadeia, mandam queimar ônibus. No outro dia, a trabalhadora e o trabalhador não têm ônibus para ir para o trabalho. Conclua, deputado. Então, é hora... Já concluo, seu presidente. Eu queria que V. Exª estivesse comigo também, o mesmo carinho que teve com os outros. Mas eu encerro. Dois minutos, deputado. Eu encerro agora. Eu teria 15, mas o senhor foi estendendo o tempo de alguns. Mas tudo bem. Eu entendo isso perfeitamente. Muito obrigado. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Sr. Presidente. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. Deputado Vergilio, eu concedo pela ordem a V. Exª. Salva, espero que aguarde a leitura das comunicações. Obrigado. Aguardo aqui, com paciência. Decisão da presidência. A presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do artigo 83, combinado com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 180 do Regimento Interno, determina seja o requerimento número 11.867 de 2018 da Comissão de Participação Popular, desanexado do requerimento 8.246 de 2017 da Comissão de Segurança Pública. Assim sendo, a presidência encaminha o requerimento 11.867 de 2018, a Comissão de Segurança Pública para deliberação nos termos do inciso 3 do artigo 103 do Regimento Interno. Decisão da presidência. A presidência nos termos do inciso 4º do artigo 180 do Regimento Interno determina o arquivamento com perda de objeto dos requerimentos número 2.513, 2.515 de 2015, de autoria da Comissão especial da indicação número 17, de 2015. Comunicação do deputado Sábio Souza Cruz, líder do bloco Minas Tem História, indicando o deputado Charles Santos para vice-líder do referido bloco. Do deputado André Quintão, líder do bloco Democracia e Luta, indicando as deputadas André de Jesus e Ana Paula Siqueira e o deputado Elismar Prado para vice-líderes do referido bloco do deputado Gustavo Valadares, líder do bloco Sou Minas Gerais, indicando os deputados Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Raul Belém e Tito Torres para vice-líderes do referido bloco. Ciente, publique-se. Comunicação do deputado Gustavo Valadares, líder do bloco Sou Minas Gerais. Excelentivo, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que subscreve na forma regimental comunica a indicação dos seguintes membros do bloco Sou Minas Gerais para comporem, a partir dessa data, as comissões permanentes. Comissão de Administração Pública, efetivos, deputado Roberto Andrade e Raul Belém, suplentes, deputado João Leite e Guilherme da Cunha. Comissão de Constituição e Justiça, efetivos, deputados Dalmo Ribeiro Silva e Guilherme da Cunha, suplentes, deputados Luiz Humberto Carneiro e deputada Laura Serrano. Comissão de Fiscalização Financeira, membros efetivos, deputada Laura Serrano e deputado Fernando Pacheco, suplentes, deputado Tito Torres e Luiz Humberto Carneiro. A comissão de Agropecuária, membros efetivos, deputados Betinho Pinto Coelho e Tito Torres, suplentes, deputados Bosco e Fábio Avelar de Oliveira. A comissão de Assuntos Municipais, efetivo, deputado Fernando Pacheco, suplente, deputado Betinho Pinto Coelho. Comissão de Cultura, efetivos, deputados Bosco e professor Wendel Mesquita, suplentes, deputado João Leite e Betinho Pinto Coelho. A comissão de Defesa do Consumidor, efetivos, deputados Bartô e Cleitinho Azevedo, suplentes, deputados Roberto Andrade e Tito Torres. Comissão da Pessoa com Deficiência, efetivo, deputado professor Wendel Mesquita, suplente, deputado Luiz Humberto Carneiro. A comissão de Desenvolvimento Econômico, efetiva, deputada Laura Serrano, suplente, deputado Fábio Avelar de Oliveira. A comissão de Educação, efetivo, deputado Bartô, suplente, deputado professor Wendel Pimentel Mesquita. A comissão de Esporte, efetivo, deputado Fábio Avelar de Oliveira, suplente, deputado Gustavo Aladares. Comissão de Meio Ambiente, efetivos, deputado Noraldino Júnior e Raul Belém, suplentes, deputados Dalmo Ribeiro Silva e Gustavo Mitri. Minas Energia, efetivos, deputado João Vítor Xavier e Guilherme da Cunha. Suplentes, deputado Tito Torres e deputada Laura Serrano. Comissão de Participação Popular, efetivo, deputado Gustavo Aladares, suplente, deputado Luiz Humberto Carneiro. A comissão de Prevenção e Combate às Drogas, efetivo, deputado Gustavo Mitri, suplente, deputado Noraldino Júnior. Comissão de Redação, deputado, efetivo, Dalmo Ribeiro Silva, suplente, deputado Noraldino Júnior. A comissão de Segurança Pública, efetivo, deputado João Leite, suplente, deputado Bartô. Comissão de Trabalho, efetivo, deputado Fábio Avelar de Oliveira, suplente, deputado Alberto Andrade. E comissão de Transporte, efetivo, deputado Cleitinho Azevedo, suplente, deputado Fernando Pacheco. Ciente, as comissões. Ciente, desígnio, as comissões. Ainda, comunicação. Deputado Cássio Soares, líder do Bloco Liberdade e Progresso. Se ele tiver o seu presidente da Assembleia de Minas Gerais, o deputado subscreve, requer na forma regimental, comunicar a indicação dos seguintes membros do Bloco Liberdade e Progresso para compor, a partir dessa data, as comissões permanentes de Administração Pública, efetivos, deputado Oswaldo Lopes e Sargento Rodrigues, suplentes, deputado Dorgal Andrada e Braulio Brás, comissão de Constituição Justiça, efetivos, deputado Zé Reis e Bruno Engler, suplentes, deputado Duarte Beixi e delegado Ali Grilo, comissão de Fiscalização Financeira, efetivos, deputado Braulio Brás e Dorgal Andrada, suplentes, deputado Cássio Soares e Ione Pinheiro, a comissão de Agropecuária, efetivo, deputado Coronel Henrique, suplente, deputado Coronel Sandro, assuntos municipais, efetiva, deputado Ione Pinheiro, suplente, deputado Zé Reis, a comissão de Cultura, efetiva, deputado Ione Pinheiro, suplente, deputado Oswaldo Lopes, comissão de Defesa do Consumidor, efetivo, doutor Wilson Batista, suplente, deputado José Guilherme, direitos da mulher, efetiva, deputada delegada Sheila, suplente, deputado Ione Pinheiro, comissão da pessoa com deficiência, efetivos, deputados Duarte Beixi, doutor Paulo e Leandro Genário, suplentes, deputados Rafael Martins, Dorgal Andrada e doutor Wilson Batista, comissão de Desenvolvimento Econômico, efetivo, deputado professor Irineu, suplente, deputado Braulio Brás, comissão de Direitos Humanos, efetivos, Bruno Engler e Coronel Sandro, suplentes, deputada delegada Sheila e deputada Ligrilo, educação, deputado Coronel Sandro, efetivo, suplente, deputado Coronel Henrique, esporte, efetivos, deputados Zé Guilherme e Coronel Henrique, suplentes, deputado Dorgal Andrada e Bruno Engler, a comissão de meio ambiente, efetivo, deputado Oswaldo Lopes, suplente, deputado Rafael Martins, comissão de Minas e Energia, efetivo, deputado Rafael Martins, suplente, deputado Coronel Sandro, comissão de Participação Popular, efetivo, deputado Cássio Soares, suplente, deputado Sargento Rodrigues, comissão de Prevenção e Combate às Drogas, efetivos, deputada delegada Sheila, deputado Leandro Genário e Cássio Soares, suplentes, deputados Ligrilo, Coronel Henrique e Coronel Sandro, comissão de Redação, efetivos, deputado Duarte Bixi e doutor Wilson Batista, suplentes, deputados Cássio Soares e doutor Wilson, a comissão de Saúde, efetivo, deputado doutor Wilson Batista e doutor Paulo, suplentes, deputados professor Irineu e Coronel Henrique, a comissão de Segurança Pública, efetivo, deputado Sargento Rodrigues, delegado Eligrilo, suplentes, delegada Sheila e Bruno Engley, a comissão de Transportes, deputado professor Irineu, efetivo, suplente, deputado Rafael Martins, ciente, desígnio, às comissões. Comunicação, deputado Sávio Souza Cruz, líder do Bloco Minas Tem História, seletivo, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado subscreve na forma regimental, comunica a indicação dos seguintes membros do Bloco Minas Tem História para compor, a partir dessa data, as comissões permanentes, a comissão de administração pública, efetivos, deputado João Magalhães e Leonidio Bolsa, suplentes, deputados Neilano Pimenta e Sávio Souza Cruz, Constituição e Justiça, efetivos, deputado Celise Laviola e deputado Charles Santos, suplentes, deputados Carlos Pimenta e Sávio Souza Cruz, fiscalização financeira, efetivos, deputados Elita Arquini e Glaicon Franco, suplentes, deputados Sávio Souza Cruz e João Magalhães, agropecuária, efetivo, Inácio Franco, suplente, deputado Glaicon Franco, assuntos municipais, efetivos, deputada Rosângela Reis e deputado Tiago Cota, suplentes, deputada Celise Laviola e deputado Douglas Melo, comissão de cultura, efetivo, deputado Mauro Tramonte, suplente, deputado professor Cleiton, defesa do consumidor, efetivo, Douglas Melo, suplente, Inácio Franco, direitos das mulheres, efetiva Celise Laviola e suplente, Leonidio Bolsas, pessoas com deficiência, efetivo, professor Cleiton, suplente, Neilano Pimenta, desenvolvimento econômico, efetivos, Tiago Cota e Glaicon Franco, suplentes, deputados Carlos Pimenta e Inácio Franco, educação, efetivo, deputado professor Cleiton, suplente, deputado Leonidio Bolsas, comissão de esporte, efetivo, deputado Mário Henrique Caixa, suplente, deputado Mauro Tramonte, a comissão de meio ambiente, efetivo, Carlos Pimenta, suplente, Mário Henrique Caixa, minas e energia, efetivo, deputado Leonidio Bolsas, suplente, deputado professor Cleiton, participação popular, efetivo, deputado Sávio Sousa Cruz, suplente, deputado Leonidio Bolsas, redação, efetivo, Sávio Sousa Cruz, suplente, Charles Santos, a comissão de saúde, efetivos, Carlos Pimenta e Elita Arquino, suplentes, professor Cleiton e Glaicon Franco, segurança pública, efetivo, deputado João Magalhães, suplente, deputado Douglas Melo, comissão de trabalho, efetivo, Mário Henrique Caixa, suplente, deputado Neilando Pimenta, transporte, efetivo, deputado Neilando Pimenta e suplente, deputado Charles Santos, ciente, desígnuo, nas comissões. Comunicação do bloco do deputado André Quintão, líder do bloco Democracia e Luta. Excelentíssimo, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado subscreve, na forma regimental, comunica a indicação dos seguintes membros do bloco Democracia e Luta para compor, a partir dessa data, as comissões permanentes. São as comissões. Administração pública, efetiva, deputada Beatriz Serqueira, suplente, André de Jesus. Constituição e Justiça, deputada Ana Paula Siqueira, suplente, deputado André Quintão. Fiscalização financeira, efetivo, Virgílio Guimarães, suplente, Ulisses Gomes. Agropecuária, efetivo, Gustavo Santana, suplente, deputada Leninha. Assuntos municipais, efetivo, Marquinhos Lemos, suplente, Ana Paula Siqueira. Cultura, efetivo, Marquinhos Lemos, suplente, deputado Elismar Prado. Defesa do consumidor, efetivo, Elismar Prado, suplente, Celíntio Cintroacel. Direitos das mulheres, efetivas, Marília Campos, André de Jesus e Leninha. Suplentes, deputadas, Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira e doutor Jean Freire. Desenvolvimento econômico, efetivo, Virgílio Guimarães, suplente, deputada Leninha. Direitos humanos, efetivos, deputada Leninha e Andréa de Jesus e deputado Betão. Suplentes, as deputadas, Marília Campos, Beatriz Serqueira e deputado Marquinhos Lemos. Educação, efetivos, deputada Beatriz Serqueira e deputado Betão. Suplentes, Ana Paula Siqueira e Leninha. Esporte, efetivo, Elismar Prado, suplente, Ulisses Gomes. Meio ambiente, efetivo, Gustavo Santana, suplente, Betão. Minas e Energia, efetivo, Ulisses Gomes e suplente, Virgílio Guimarães. Participação popular, efetivo, doutor Jean Freire e Andréa Quintão. Suplentes, Marquinho Lemos e deputada Andréa de Jesus. Prevenção e combate às drogas, efetivo, Ana Paula Siqueira, suplente, Elismar Prado. Redação, efetivo, Ulisses Gomes, suplente, Andréa Quintão. Saúde, efetivo, doutor Jean Freire, suplente, Marília Campos. Segurança pública, efetivo, deputado Léo Portela, suplente, Gustavo Santana. Trabalho, efetivo, deputado Marília Campos, deputado Andréa. Suplentes, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão e deputada Ana Paula. Transporte, efetivo, Léo Portela e Celínio Sintrossel. Suplentes, Gustavo Santana e Virgílio Guimarães. Siente e desígnio nas comissões. Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 9 de 2019, do deputado Agostinho Patrus e outros, que altera o artigo 54 da Constituição do Estado, que institui convocação regular dos secretários de Estado pela Assembleia Legislativa. Pelo bloco, sou Minas Gerais. Efetivo, Gustavo Aladares. Suplente, Gustavo Aladares. Ratificando, efetivo, Gustavo Aladares. Suplente, Tito Torres. Pelo bloco, Liberdade e Progresso. Efetivo, Cássio Soares. Suplente, deputado Eli Grilo. Pelo bloco, Minas tem História. Efetivos, Douglas Melo. Suplente, Rosângela Reis. Pelo bloco, Democracia e Luta. Efetivo, deputado André Quintão. Suplente, Ulisses Gomes. Desígnios as comissões. A presidência anuncia a retificação de comunicação. Pelo bloco líder, pelo deputado Cássio Soares, líder do bloco Liberdade e Progresso. Comissão de redação, deputados efetivos, Duarte Berti e Dorgal Andrada. E não, deputado doutor Wilson Batista. Retificação da comunicação do bloco Democracia e Luta, deputado André Quintão. Na comissão do trabalho, efetivos, deputada Marília Campos e deputado André Quintão. E Selim do Citrocel. Comunicação, os deputados que a subscrevem, membros do bloco São Minas Gerais, que compõem a maioria, comunicam nos termos regimentais a indicação do deputado Inácio Franco para a liderança da maioria. Siente, publique-se, copie as comissões e as lideranças. Pela ordem, deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, sei que seria, talvez, regimentalmente melhor, se esse requerimento que faço aqui, verbalmente, fosse encaminhado por inscrito. Porém, tive agora as informações mais recentes da gravíssima situação ali da região de Barão de Cocais. Tive, inclusive, com o nosso colega, Sargento Rodrigues, que tem como seu chefe de gabinete, um pé de puma, um natural ali de Barão de Cocais, acompanhando o drama daquelas famílias. São 300 famílias que estão desalojadas em função dos riscos da barragem Gogo Soco. Nós estamos cuidando muito lá da questão de Brumadinho. E é natural que assim seja. Mas não podemos esquecer dos riscos que estão colocados e dos dramas já vividos por aquelas mais de 300 famílias que foram desalojadas. E não é só a questão de estar desalojada de sua moradia. Elas também estão sem condição de trabalho. Muitas delas ali sobrevivem do seu trabalho de agricultura familiar, que tem ali a sua criação de porcos, de galinhas, a sua pequena plantação. E, portanto, precisa não só de um socorro da defesa civil, mas é preciso também, senhor presidente, uma atenção especial, porque aqueles municípios estão perdendo receitas, não tem como socorrer prestando o serviço que deveria prestar a essas famílias necessitadas. Portanto, esse requerimento que faço aqui é para que se forme a comissão representativa dessa Assembleia, para que possa não só fazer uma visita local, mas também procurar todas as medidas necessárias, seja junto ao governo, à Secretaria de Fazenda, ao governador, à defesa civil, aos órgãos federais, às prefeituras, enfim, que tivesse agilidade suficiente para prestar assistência, que essa Assembleia, com certeza, vai dar a essa e todas as outras famílias que estejam em situação de risco, como aquelas no entorno de Brukutu, no entorno de Guambo Seco, como aquelas que já sofreram os danos das tragédias já verificadas em Minas Gerais. É o requerimento que faça a vossa excelência. Pela ordem, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, novos colegas, eu acho que nós devemos ficar atentos também alguns detalhes importantes que nós devemos aqui apresentar nessa Assembleia. Nós fizemos aí um requerimento ao senhor presidente da Casa para a criação de uma comissão extraordinária para discutir a reforma da Previdenciária. Segundo notícias aí, oficiais de Brasília, o governo federal está prestes a encaminhar o texto de reforma presidenciária para o Congresso. Da mesma forma, o governo do Estado está na iminência de encaminhar para essa Casa texto da reforma previdenciária do Estado. Haja vista que é requisito necessário para a negociação da dívida pública com a União. Nossos cidadãos mineiros e servidores públicos serão atingidos por essa proposta. Por isso, devemos realizar estudos e debater em comissão própria a referida matéria para que possamos conhecer aí as minúcias dessa reforma ao final entregarmos a nossa conclusão. Outra coisa, também realizamos aí no requerimento perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária com a realização aí a visita ao presidente da Câmara Federal, que é o excelente deputado Rodrigo Maia, com o objetivo de defender o cumprimento da Lei Candir para o nosso Estado. Em maio de 2018, a Comissão Mista Especial sobre a Lei Candir aprovou o relatório final, apresentando ao Senado que determina o repasso anual de R$ 39 bilhões para os estados e municípios exportadores de produtos primários e semi-industrializados como forma de repor as perdas com a isenção do CMS. O relatório final aprovado por aquela comissão propõe que a compensação devida aos governos estaduais e municipais a cada exercício ainda seja corrigido pelo IPCA. Pelo texto, deverá ser observado um período de transição de dois anos, entregando-se R$ 19,5 bilhões em 2019 e R$ 29,25 bilhões em 2020. As perdas de arrecadação acumuladas desde 1996 deverão ser repostas em até 30 dias. Ocorre que a área técnica do Tribunal de Contas da União, o TCU, concluiu que a União não tem mais obrigação de fazer repasso aos estados por conta da Lei Candir. O Estado de Minas Gerais seria um dos mais prejudicados com essa decisão técnica pelo TCU, motivo pelo qual nós, parlamentares mineiros, não podemos deixar que essa posição do TCU seja ratificada pela Câmara dos Deputados. Por isso, precisamos imediatamente unirmos forças com nossos deputados federais e senadores para defender a garantia desse repasse para o nosso Estado, em razão de justiça e de direito diante das perdas acumuladas durante todos esses anos, Sr. Presidente. Por tais razões, pedimos perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para que aprove em urgência este requerimento. E apelamos aí para que a presidência dessa Casa possa nos acompanhar nessa visita aí diante do notório interesse coletivo da matéria. Bem, também é necessário que a Comissão de Administração Pública, Sr. Presidente, em conjunto com a fiscalização financeira e orçamentária, reúna para discutir aspectos da nova estrutura administrativa e organizacional e consequentes impactos orçamentários propostos pelo Projeto de Lei nº 367-2019 de autoria do Governo do Estado. O Projeto de Lei nº 367 proposto pelo Governo do Estado prevê um novo modelo organizacional de administração pública estadual e ainda a redução de despesas com o objetivo de alcançar um ganho econômico para o Estado neste momento de crise financeira. Contudo, precisamos saber quais os liames dessa reestruturação para que possamos votar referida à proposição com a devida responsabilidade. São esses requerimentos que eu acho que são de suma importância. Sr. Presidente, muito obrigado. Ok. Pela ordem, deputada... Deputada Andréia. Presidente, vim aqui novamente trazer um assunto muito sensível e que é importante a gente manter aceso na casa, que é o acompanhamento das comunidades quilombolas que estão em Brumadinho. Elas se encontram, nesse momento, até hoje, ilhadas. Não tem condições, presidente, de elas chegarem até o centro de Brumadinho. Então, a juventude, as crianças estão sem acesso à escola. Os adultos não têm acesso a equipamentos públicos, como saúde, mercado, banco. E isso tudo se deve ao crime praticado da Vale, que até hoje não foi responsabilizado e não foi nem sequer colocado essas comunidades na lista dos atingidos. Presidente, eu chamo a atenção da casa para a gente ser muito sensível a isso, porque não tem legislação que reconheça o conceito de atingido para além das pessoas que perderam a vida no dia do rompimento da barragem e, inclusive, aqueles que perderam as suas moradias. Essas famílias estão ilhadas, impossibilitadas de ter acesso a equipamentos fundamentais para a vida e nem sequer foram procurados nem pelo Estado, nem pela Prefeitura local e, muito menos, pela Vale. Então, eu estou trazendo, porque temos feito um esforço, não só eu, mas outros parlamentares da casa, de fazer com que a Prefeitura, pelo menos, disponibilize uma ambulância para manter nesse território, enquanto as pessoas não tiverem acesso ao hospital e os outros equipamentos que ficam no centro de Brumadinho. São duas comunidades, Sapé e Marinho, onde um dos idosos veio a falecer na semana passada, ele ficou mais ou menos três horas aguardando a ambulância e não deu conta de esperar, quando chegou já veio a falecer e isso também tem que cair na conta da Vale. Ela é responsável diretamente e o poder público tem que cobrar isso da mineradora. Então, a gente está pedindo o reconhecimento dessas comunidades como atingidos para que elas também recebam apoio, recebam tratamento, recebam reparação de danos, porque os trabalhadores também dessa comunidade estão sem trabalhar e nem sabem se vão poder voltar para o trabalho. E eles constroem a Vale, há mais de 30 anos eles têm acompanhado o crescimento dessa cidade. Outra é garantir as reivindicações que são de tratamento local. Então, é acesso à escola, eles já disseram que tem escola próxima na cidade vizinha, então os jovens que não estão sendo atendidos em Brumadinho precisam ir para a escola ao lado e garantir que a comunidade tenha reparação cultural, que é a garantia de subsistência da comunidade. Eles participam todo ano do concurso de quadrilha aqui em Belo Horizonte, estão impossibilitados de participar porque não têm condições nem sequer de fazer o ensaio de quadrilha e estar aqui em Belo Horizonte. Então, assim, os danos são gigantescos e a gente precisa continuar dizendo que esse crime praticado para a Vale está para além da extensão de Brumadinho, como já foi dito ontem no Fórum Mineiro de Águas, que deputados de outros estados estavam aqui, dizendo de como o Rio São Francisco também estará comprometido, porque os dezeitos que foram para o Rio Paralpeba vão chegar no Rio São Francisco e vão impossibilitar o arrigamento de todos aqueles que vivem no afluente. Então, é pedir que a casa se sensibilize e nos ajude. Eu não acho que tem que ser uma reivindicação isolada de um parlamentar, mas que todos se comprometam em dar visibilidade a esses danos que ainda a Vale não reconhece. Pela ordem, presidente. A presidência vai conceder pela ordem, deputado Osvaldo. Eu queria pedir aos deputados que a questão de ordem, ela deve encaminhar algo relacionado à organização dos trabalhos, porque nós temos as inscrições do grande expediente, senão nós estamos trazendo um prejuízo aos colegas que não puderam falar dentro do grande expediente. Então, eu peço que se atenham ao que dispõe o regimento da organização dos trabalhos nas questões de ordem. Deputado Osvaldo. Bom, boa tarde a todos. Serei bem breve. Gostaria de manifestar aqui, no microfone aqui da Assembleia, todo o meu repúdio, minha indignação ao prefeito Márcio Moreira Victor, da cidade de Abre Campo. Você ficou lá na saúde, não? Ele, no dia 12 agora de fevereiro, ele colocou um caminhão caçamba para sair recolhendo os animais na cidade de Abre Campo e destinando esses animais ao lixão da cidade. Já não bastasse o sofrimento desses animais nas ruas, morrendo de fome, sede, violência, maus tratos. Agora, o infeliz desse prefeito comete um ato desse covarde. Esses animais estão disputando restos de comida, carniça com os urubus. Ou, talvez, virará alimento desses próprios urubus. Então, fica aqui, minha indignação. E gostaria muito de aproveitar essa oportunidade, presidente, para falar que eu me sinto até muito orgulhoso de hoje estar aqui na Assembleia, fazendo parte desse grupo forte, juntamente até com o nosso amigo Noraldino, Cleitinho, que são dois deputados aqui que têm um carinho muito grande com a causa animal. E, Noraldino, segunda-feira, então está combinado. Nós estamos esperando agora a formatação das comissões, a comissão de meio ambiente, no qual eu e Noraldino fazemos parte. Nós iremos em loco na cidade de Abre Campo na segunda-feira para ver a situação de perto. Deixando bem claro que o prefeito Márcio Moreira Victor não atendeu uma ligação minha, desligou na minha cara várias vezes, não responde o WhatsApp e não coloca a público o porquê do recolhimento desses animais na cidade e o destino deles ao lixão, sujeitos à própria morte. Noraldino, faz uma partezinha aqui. Não pode ter a parte. Agradeço, viu? Obrigado pelo carinho. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz, e depois encerraremos o deputado Carlos Pimenta. Presidente, é só para deixar um convite, agora às 18 horas, no plenário 1, nós faremos uma reunião pública para discutir a reforma administrativa e a escola pública de saúde. É um debate que muitos servidores, muitos trabalhadores da área da saúde demandaram que nós pudéssemos imediatamente iniciá-lo para ouvir as pessoas a respeito do que está sendo proposto pelo governo do Estado. Então, eu deixo aqui o convite para todos aqueles que querem debater, querem discutir e defender a escola pública de saúde, estejam conosco agora às 18 horas, no plenário 1 aqui da casa. Obrigada. Deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, eu espero que, com a leitura dos nomes que irão compor as comissões, nós possamos iniciar o nosso trabalho a partir da semana que vem. E um dos trabalhos que eu quero, e vou fazer questão de apoiar, de participar ativamente e tentar encontrar uma solução para que a gente possa encaminhar essa proposta da casa ao governador Romeu Zema, é com relação ao problema do Fundeb de 2018. Nós sabemos que, com a decisão de governo, do então governador, ou desgovernador Fernando Pimentel, deixou os municípios mineiros numa situação muito difícil. Eu quero citar, por exemplo, Montes Claros. Montes Claros, em 2018, final de 2018, o prefeito Humberto Soto, com recursos próprios do município, porque estava devendo à Prefeitura de Montes Claros muitos milhões de reais, ele conseguiu pagar o décimo terceiro aos professores, aos professores municipais, e adiantou, com o recurso do Tesouro, o pagamento de janeiro, deste ano, de 2019, ficando para trás o pagamento de dezembro. Virou o ano, o governador Romeu Zema, com muita dificuldade, conseguiu passar parte do Fundeb, que o Pimentel não tinha passado coisíssima nenhuma, e com o dinheiro em caixa, o governo, o prefeito de Montes Claros, o nosso querido amigo Humberto Soto, quis pagar o mês de dezembro com os recursos do Fundeb de 2019. Não pode. Teve um movimento na porta da Prefeitura, legítimo, de um lado legítimo, porque os professores queriam receber o mês de dezembro, a Prefeitura entrou com uma ação jurídica na primeira, na comarca de Montes Claros, e não houve condições de pagar o Fundeb de dezembro de 2018 com recuo de 2019. Veio o agravo para o Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, não, Tribunal de Justiça, e o desembargador mandou suspender até que as partes possam ser conversadas. Eu acho que, a partir da semana que vem, nós vamos ter condições na Comissão de Administração Pública, João, meu caro amigo, querido amigo João Leite, de suscitar essa discussão para que a gente possa levar este problema ao governador, para que o governador possa ter como prioridade o pagamento do Fundeb. Porque nenhum município, tem municípios que estão devendo setembro, outubro e novembro aos professores, porque eles não tiveram condições. O governador, o ex-governador Pimentel, que está lá na Bahia, é assessor jurídico do governo da Bahia, acabou com Minas Gerais, vai acabar com a Bahia agora também. Então, é importante que a gente possa levar essa questão, discutir, chamar aqui o advogado geral do Estado aqui na casa, o mais rapidamente possível, conversar com o governador Zema, que é de todas as dívidas que tem, e é dívida de ICMS, que é um mundo de dinheiro, é dívida da saúde, que é uma pouca vergonha. Nós vamos ter que discutir isso lá, meu caro doutor Jean, Vossa Excelência, que vai participar conosco da Comissão de Saúde, fazer uma ampla discussão para ver este problema e outros problemas. Eu estava conversando com o deputado Cleitinho, que suscitou um problema dos carros que estão em um pátio, abandonados, sendo desgastados pelo tempo, mas de toda a discussão que nós vamos ter é essa questão da saúde. Mas nós chamamos a atenção, presidente, para que a casa possa ter uma ação nesse sentido, convidar o secretário, o advogado geral da União, do Estado, para poder vir participar dessa conversa, dessa discussão, e eu acredito que o governador Romeu Zema vai ter que abrir uma possibilidade dos municípios pagarem o Fundeb, pagarem os professores com o Fundeb de 2018, com o recurso de 2019, porque senão vai ficar uma dívida eterna. Então, é a nossa questão de ordem, eu passo essa questão para a mesa, não é uma responsabilidade só minha, deputado Carlos Pimenta, é uma responsabilidade dessa casa e hipoteca o meu total e restrito apoio ao prefeito de Montes Claros, que quer pagar, a lei não permite pagar e que está sendo agora até mesmo ameaçado de entrar na prefeitura, tal a barbúdia, a bagunça que estão promovendo as portas da prefeitura de Montes Claros. Com a palavra, deputado Jean Freire, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar essa casa, em especial os líderes de blocos, por já na segunda semana está sendo feita a indicação dos membros para compor as comissões e na próxima semana, com certeza, nós estaremos aí escolhendo a presidência, a vice-presidência, reunindo essas comissões para começar a intensificar mais os nossos trabalhos nessa casa e debater temas fundamentais para o Estado de Minas Gerais e na melhoria de vida das pessoas. E nesse tema de melhoria de vida das pessoas, senhor presidente, eu queria aproveitar esse momento para deixar aqui o meu abraço, a minha solidariedade aos familiares do professor Dimitri, que era professor do curso de odontologia da Universidade Federal do Tuaio de Ciccão e Mucuri, que na última quinta-feira foi vitimado na estrada que liga a Diamantina à Couto de Magalhães, um local conhecido como Gombô, que ao longo de 20 anos já vitimaram, já vitimou muitas pessoas ali. Eu passo por aquele local duas vezes por semana, muitas semanas de madrugada, amanhecer do dia, eu estou passando nesse local e sou prova de quantos acidentes ali naquele local, prejudicando não simplesmente o ir e vir das pessoas, vitimando as pessoas, deixando aí famílias sem o seu bem maior. Então, amanhã, nesse local, a sociedade civil, professores, estudantes, comerciantes, vão estar reunidos lá às 10 horas da manhã, eu estarei lá presente com eles numa manifestação pacífica. Eu gostaria aqui de parabenizar este grupo que se reuniu, desprovido de qualquer tipo de ideologia partidária, para procurar o bem comum. Eu acho que quando a sociedade, quando as pessoas se unem, a verdadeira transformação ocorre. Então, gostaria aqui, mais uma vez, de deixar o meu abraço aos familiares, aos professores da universidade, aos colegas de trabalho e a esse grupo que estará lá amanhã fazendo essa manifestação. A presidência encerra a reunião, convoca os deputados e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 19, às 14 horas, com a ordem do dia a ser...